Oi, eu sou o Márden e estou aqui para mais uma dica. Como que eu posso prender o elástico em cadeia no fio? Por exemplo, para fazer a rotação de um dente que está girado. Ou prender o elástico em cadeia no fio para ajudar em uma retração com o mini implante. Então é a dica da laçada, que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos lá? Então na dica da laçada, eu vou cortar alguns pedacinhos de elástico em cadeia. Vou pegar uma matie, passo na pontinha do elástico em cadeia, só a pontinha. E vou abrir o biquinho dela. Suponhamos que o dente que eu quero girar é esse incisivo, tá? Então olha só, eu vou passar com o elástico em cadeia por baixo do arco. Opa! E vou pegar nele aqui por cima, olha só. Passo por baixo do arco, vou pegar na pontinha do elástico. E olha só, e vou fazer a laçada. Vou dar a volta e prender no botão da lingual. Olha só, com isso, eu tenho uma força de rotação desse incisivo nesse sentido. Quando eu quiser girar, por exemplo, um canino ou até os pré-molares, eu coloco botões linguais na face lingual do canino e dos pré-molares, faço uma laçada na mesial do canino e passo pela lingual, pelos botões que vão estar colados no canino e nos pré-molares. Uma outra, um outro uso para laçada é, por exemplo, quando eu quero prender o arco no MPO. Quando que eu vou usar isso? Quando eu quiser, por exemplo, intruir esse arco aqui na distal. Ou quando eu quiser distalizar um determinado segmento. Eu vou estar conjugado, vamos conjugar o inferior. Então, eu vou conjugar o inferior. E um arco até que estava preparado para usar um APM. Mas eu vou usar como demonstração. Conjugado bem justinho. Está aí o conjugado pronto. Vou esconder a pontinha. E suponhamos que eu queira retrair um pouco esse segmento. Eu posso fazer uma laçada justamente no arco. Olha só. Vou colocar aqui. Por exemplo, na mesial do canino. Olha só. E vou levar até o mini implante. Eu vou estar, ao mesmo tempo, intruindo e levando isso para distal. Essa é uma das opções. A outra opção que eu tenho é, se eu quiser só intruir, faço uma laçada nesse lugar no arco e prendo no mini implante. Então, a laçada é um recurso que ele é bastante utilizado e que vai ajudar muito e muitas mecânicas de vocês no consultório. Muito obrigado e até a próxima dica. Até a próxima dica.